Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Genial. Eu estou aqui com o meu amigo Igor Gramignani e Filipe Vilegas, que vão falar para a gente um pouquinho do que aconteceu no mercado em agosto. Agosto chega ao fim hoje e começa também a campanha eleitoral na TV e no rádio. E como é que o investidor deve se preparar e ficar ligado agora, Filipe? Pois é, Carol. O mês de agosto acabou sendo mais um mês negativo para a Bolsa, queda próxima dos 3%. E em 2018 os ganhos devem estar ali zerados. O Igor pode comentar mais à frente para a gente. Bom, como você mesmo disse, as campanhas eleitorais na TV e no rádio se iniciam hoje. É o que vai realmente ditar se as pesquisas vão ter alguma alteração ou não. levando em consideração que a televisão como meio de comunicação ainda é muito forte. Distinge uma grande massa ainda. Exatamente. E as pessoas acabam se influenciando pelas campanhas. Então vamos observar. Por enquanto o mercado segue ainda muito pessimista. É interessante a gente observar que se a gente comparar o retrospecto do Ibovespa no ano com anos eleitorais anteriores, mostra que o investidor está bem avesso ao risco, está tendo aquela postura mais cautelosa em relação a ações. E à frente a gente tem um desafio. O mês de setembro, historicamente, ele costuma ser um mês de queda, principalmente em anos eleitorais. Porém, eu vejo que qualquer surpresa positiva vem a gerar um efeito muito maior na Bolsa do que uma notícia negativa. Dado essa antecipação que eu acredito que o mercado já tenha feito até o presente momento. Então a gente tem eleições aqui que entram na reta final com as campanhas. E se a gente também falar do cenário global, o dólar continua se fortalecendo ante demais moedas, principalmente de países emergentes. Essa semana o dólar atingindo as alturas, batendo a casa dos 4,20. Tivemos recentemente a atuação do Banco Central e que ele disse, olha, não é somente o dólar subir, eu só vou atuar se eu ver e observar que falta liquidez e o movimento está especulativo. Caso contrário, não adianta nada o Banco Central querer atuar, levando em consideração que o dólar globalmente está sendo influenciado por esse movimento de alta. Ontem, inclusive, antes da atuação do Banco Central, o dólar chegou a bater 4,21. Exatamente. Acho que até é interessante o Igor comentar com a gente. Isso também fica um cuidado para o investidor, principalmente quem é trader, que opera dólar, que a qualquer momento, sem avisar, o Banco Central pode atuar. Igor, mostra para a gente, por favor, como é que performou ontem o Ibovespa. Certo. Até o Felipe comentou que no ano zerou a rentabilidade do Ibov, e de fato, menos 0,27. Voltamos para o 0,0 e com montanha russa o Ibovespa. Porque no mês de janeiro subiu, no mês de fevereiro até meados de fevereiro, finalzinho de fevereiro subiu, marcou uma máxima histórica no 88,317. Daí faz um movimento que a gente chama de congestão, uma movimentação lateral. Estou até identificando essa movimentação. E quando foi de meados de maio para frente, começou uma tendência de baixa forte para a Bolsa. Jogando para o 0,68,985. Daí, de meados de junho para frente, a Bolsa volta a subir, volta a subir, marca topo no 0,81,700 e cai de novo. E agora o momento de curto prazo é novamente uma congestão. Da onde até onde? Dos 0,74,900, que vai funcionar como suporte imediato, até os 0,78,740, que vai funcionar como resistência imediata. Portanto, para a próxima semana, o rompimento de uma das extremidades é que vai ditar a próxima movimentação do IBOV. Então, se passar o 0,78,740, a probabilidade maior é de subida até o 0,81,700. Já se romper o 0,74,900, a probabilidade é de descida até 0,69,790 e depois aquele 0,68,985 que eu comentei. Então, é um mês de agosto difícil, uma queda de 0,375 esse mês, zerado no ano e momento lateral, que é o que a gente chama de indecisão, equilíbrio entre compradores e vendedores. Igor, mostra para a gente também em relação ao dólar, de acordo com o que o Felipe falou da atuação do Banco Central ontem. Perfeito, Carol. Olha, o dólar bateu uma máxima no 4,246 na sessão da quinta-feira ontem e dali para frente derrubou, pessoal, uns 80 pontos. Essa queda foi em 45 minutos de pregão. Foi uma queda monstruosa da 1,10 da tarde até praticamente 1,50, 1,55. Então, entrou em leilão e aí quando sai do leilão já sai com um gap de 10 pontos. Não é gap de abertura não, é gap com o pregão aberto. Então, o investidor que estava comprado no dólar, ou ele assumiu aquele stop de 10 pontos, ou se ele largou aberto, ele quebrou, Carol, quebrou. Isso não é brincadeira, 80 pontos de queda no dia. Então, por isso que eu falo, operar mini contratos no day trade é com stop. Não tem essa de largar a operação aberta. É renda variável, pode acarretar eventualmente num prejuízo maior, porque travou, entrou no leilão e quando abre, já abre mais para baixo. E aí quem ficou nessa de vai voltar, vai voltar no emocional, perdeu um caminhão de dinheiro com essa atuação do Banco Central. Depois voltou a subir das duas horas para frente, na sessão de ontem, foi até o 4,210, mas não o suficiente para voltar, para fechar aquele gap e recuperar toda aquela queda. E hoje, na sessão da sexta-feira, dólar para baixo. O dólar está apresentando uma queda de 0,43%. No gráfico diário, até maior, menos 0,94. Estava num gráfico de 5 minutos. E aí, só para finalizar essa história do dólar no diário, eu tinha comentado na semana passada um pivô de alta, e até avisado, olha, começam os indicadores de mostrar uma exaustão, IFR, bandas de Bollinger, deixou topo, subiu um pouco mais, deixou topo no 4,246, que é aquele topo que eu mencionei dos 5 minutos, e de fato agora volta a cair. Então, menos 0,93 hoje pode provocar quedas para a próxima semana até a média, que está num 4,027. Temos um afastamento muito forte dessa média no diário, são mais ou menos 120 pontos de afastamento na média. Felipe, mas mesmo diante de todo esse cenário, o investidor ainda pode... Tivemos ações, na verdade, que se destacaram. Quais seriam elas? Sim, perfeito, Carol. Com a valorização do dólar, empresas exportadoras acabou ganhando destaque. Então, Suzano, Fibra, Klabin, elas acabaram tendo uma performance muito boa no mês de agosto. E também é interessante observar que empresas do setor de seguros, IRB, Porto Seguro, Sul América, que são empresas que se favorecem de uma alta dos juros. Então, eu acredito que com esse momento de tensão, mercado precificando uma elevação da taxa de juros, não sei se para 2018, mas para 2019 com certeza, mercado antecipando e acabou enxergando essas empresas do setor de seguro como um porto seguro. Boa! Igor, e dentro dessas empresas que o Felipe ressaltou para a gente, qual delas você vê a maior oportunidade para o investidor? A Suzano, Carol, a SUSB3 está em uma formação de bandeira de alta no diário, está desenhada em azul. Para a próxima semana, se passar um 49,70, vai validar essa figura gráfica, pode abrir compra, com alvo num 51,40, que é o próximo alvo dela. E depois só o 54,70. Então, prestar atenção no rompimento dessa bandeira de alta. E a segunda, Carol, do que o Felipe comentou, é a IRB e a RBR3, que pode voltar para a sua máxima histórica nos R$60,69, de novo desenhando o pivô de alta. E passando essa resistência, também teremos uma oportunidade de compra. Aí, Fibonacci pode jogar a IRB para a casa dos R$66,00. Eu vi também que na sala ao vivo hoje, você deu entrada para a tenda, né? Exato, é a Tende 3, está em uma formação de triângulo ascendente. O triângulo é uma figura de continuidade e tendência. Então, antes de entrar no triângulo, vinha subindo a tenda. E aí, passou o 29,30, a resistência dessa figura. Rompeu, na verdade, na quarta-feira. Aí, tanto ontem quanto hoje, ficou nesse patamar. Mas ainda prevalece acima desse preço. No momento, em 29,47, está valendo essa recomendação de compra. Um primeiro objetivo, também por Fibonacci na última pernada de alta, é um 31,70, 31,80. Então, eu arredondei para baixo, deixei no 31,5 o primeiro alvo. E o segundo alvo, a própria projeção do triângulo. É 32,61, também pode arredondar para baixo, 32,5 o alvo final. Aí, só falta falar o stop loss, que obrigatoriamente tem que ser abaixo da linha do triângulo. Então, pode dar uma folga abaixo da mínima da quinta-feira, um 28,79 ou 28,69 o loss. E fora a tenda, tem mais alguma oportunidade para a próxima semana, por exemplo? Tem sim, Carol. Tem a CESP6, que está em linha de tendência de alta no gráfico diário. Essa LTA começou em novembro do ano passado. Quanto maior a durabilidade, mais toques, mais forte a linha como suporte. E hoje, vem se aproximando dessa LTA, que está mais ou menos num 16,5. Então, para segunda-feira, pode abrir compra. Um alvo curto na média, R$17,00 essa média. E um alvo final no R$17,65. Felipe, você disse para a gente que, historicamente, setembro realmente já é um mês mais complicado. Mas, mesmo assim, você também consegue enxergar mais alguma oportunidade para o cliente? Na verdade, Carol, foi como eu disse. O mês de setembro, ele costuma ser um mês negativo. Mas eu acredito que boa parte desse pessimismo, desse negativismo, já tem até sido antecipado. Vamos acompanhar, então, as pesquisas eleitorais. Caso algum candidato com viés de reforma volte a se destacar, isso deve se refletir positivamente. Na segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos. Deve tirar, então, a liquidez do mercado. E na sexta-feira, tem os dados de emprego nos Estados Unidos. O payroll costuma mexer bastante com o mercado de dólar. Então, aproveita que você já está aqui no nosso canal e não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. Muito obrigada, um excelente final de semana e até a próxima.